Olá, hoje estamos na Biblioteca do Clube Curtibano e vou indicar um livro. O nome do livro é Paixão Índia, e realmente foi uma enorme paixão. Olá, amigos, estamos aqui nesse espaço fantástico, que é a Biblioteca do Clube Curtibano, gravando uma indicação de um livro. O livro chama-se Paixão Índia, escrito por Javier Moro, escritor espanhol atual, e que está nos mais altos escalões da literatura espanhola, ao lado de Arturo Pérez Reverte, Maria Duenas e Zafone. O romance desse livro inicia-se quando o Marajá de Cacortala, uma cidade longínqua, localizada na Índia, vai à Europa e visita a Espanha, notadamente a capital. E lá, para a sua distração, a distração de sua pôrtea que os acompanham, ele vai frequentar um café. Nesse café, o Marajá conhece Anitta Delgado, que, para reforçar o orçamento da família, dança durante as tardes. O Marajá ficou impressionado com a beleza da garota e tenta manter contato com a mesma, mas é rejeitado. Ele tenta outra estratégia, mandando flores e presentes e joias para a garota, até que, no final, consegue um contato. E a pede em casamento, imediatamente, do que é rejeitado. A família rejeita a ideia de ela mudar-se para um país estranho. Mas, afinal, os obstáculos vão sendo transpostos e a ideia é aceita. No primeiro plano, ele leva Anitta para estudar francês e se acostumar com os costumes da Índia. Posteriormente, a viagem é feita e ela chega à cidade da Índia. Mas, os primeiros contatos com a cultura local é um choque, evidentemente. Porque é uma europeia com uma cultura indústria. E os problemas começam a surgir. A narrativa vai tomando, vai tomando pé em todos os obstáculos que são criados nesse ambiente totalmente diferenciado. Até que chega a um cume em que é impossível viver nessa sociedade. Nesse ponto aqui, a história que poderia ser um grande amor vai se transformando numa tragédia em que abala, inclusive, o império britânico que dominava a Índia naquela época. Por isso, eu recomendo sua leitura. Fácil, boa tradução. Este é o livro que se encontra aqui, na Biblioteca do Clube, de enquanto.